Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, nesse dia bonito, nesse dia belo, nesse dia que o nosso Senhor fez. Esse programa Antenados na Geral, eu peço a Deus que ele possa ser muito abençoador para a sua vida e que te faça bem no seu dia a dia, que você possa levar os ensinamentos aí no seu dia de trabalho, no seu ambiente familiar, aonde você pisar a plana dos seus pés, que os ensinamentos desse programa possam ser útil na sua prática, no seu dia a dia. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, nós vamos dedicar notícias, as notícias que bombaram essa semana. Nós vamos aqui comentar, falar, sugerir e vamos ver as respostas aqui dos pastores, o que eles vão dizer sobre as notícias que bombaram essa semana. Para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui junto com nossos amigos, pastores, debatedores. Antenados News, né? Isso aí, notícias da semana. É o Antenados News. Vamos lá, vamos ver o que tem aí de notícias para nós podermos cooperar. Ele também que é vice-presidente da Congregação Cristã, Beite Shear, bacharel em Teologia, pós-graduando em Ensino Religioso Escolar e coordenador da Escola de Teologia Shear, Eduardo Carvalho. Uma alegria muito grande poder estar aqui de volta e vamos tentar de alguma forma abençoar aí os telespectadores aí. Em nome de Jesus. Ele também que é pastor, mestre em Teologia, licenciado em Filosofia, comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra, que também já é ouro da casa, está sempre aqui conosco. Bem-vindo. Amém. Muito bom poder estar aqui. Que esse programa abençoe sua vida, cada telespectador e um abraço a toda a Rede Boas Novas. Ele também que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França. Mais uma vez, bem-vindo, Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom estar aqui contigo, Pabllo, com os amigos. Que seja muito bom para nós e principalmente para o nosso telespectador, que eu digo, não saia daí, fique conosco. Vamos lá então para a primeira notícia da semana. Olha, foi bem interessante, porque olha o que diz. O engenheiro, Jô e Martins, era o que se pode chamar de ateuativista. Não dava ouvidos aos apelos da esposa, expunha seu ponto de vista sobre religião aos colegas de trabalho e ainda considerava todos os cristãos hipócritas. Atualmente, ele é pastor de uma congregação da Igreja Metodista Unida, na cidade de Falkston, Pensilvânia. A transformação no caráter e na forma de enxergar a fé é comprovada pela esposa Penny, que por longos anos orou a Deus pedindo pela conversão do marido. Houve um tempo em nosso casamento que nossa cabeceira estava cheia de playboys. Agora, nossa cabeceira está cheia de bíblias e livros devocionais, contou a edificadora. Olha só que bacana. O cara era ateuativista. Tem muito por aí, né? Deus sempre tem feito esse milagre da regeneração, que ele lance, que ele olha para lá e diz, vem para fora. Esse novo nascimento acontece, independente da cor do credo, quando Deus quer fazer, ele faz mesmo. Agora, o interessante é que ele chama o povo de hipócrita, o cristão de hipócrita, porque ele via o mau testemunho do povo cristão. Isso afastou muito ele da verdadeira fé cristã, até o momento em que ele não resistiu à graça de Deus. Que coisa linda, né, Silas? Um homem ateuativista, a triste notícia era o triste testemunho do povo, mas a graça de Deus foi tão soberana na vida dele que passou por cima de todo o preconceito que havia no coração dele. Se é o poder de Deus que alcança quem quer que seja, aonde estiver, na hora que ele quiser, ele transforma o ser humano? É, o maior exemplo é de Paulo, né? Paulo, ele era zeloso da lei, perseguia, mandava prender, matar. E Deus, quando ele estava indo para matar mais cristão, com a carta de autorização do caminho de Damasco, que ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo ali, né, que falou para ele, né, aquela, né, perguntou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele virou, né, o maior evangelizador dos gentios, dos paulos. E olha como é que Deus sabe trabalhar estrategicamente, porque Paulo tinha, Pedro não tinha, Pedro até queria ser pregador dos gentios, mas não tinha essa capacidade que Paulo tinha de conhecimento, de tudo aquilo. E aí eu entendo também que a esposa foi fundamental nisso aí. Apesar de ele falar que muitos cristãos eram hipócritas, na verdade ele generalizou, existem muitos hipócritas, claro, não vamos ser aqui, né, fantasiosos, dizer que na igreja não existe hipocrisia. Esse é um dos problemas mais graves que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja, que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Cristãos que usam, falam, pregam a Bíblia, mas não vivem aquilo que está ali. E isso afasta realmente aquelas pessoas que nós queremos evangelizar. O que é bonito nessa notícia, até para o nosso telespectador, você que está nos assistindo agora, ver um homem ativista que era contra o evangelho, contra os cristãos, foi transformado. Pode ser que tenha alguém agora nos assistindo, que tenha alguém na sua família, que no coração dela ela acha que aquela pessoa não tem mais jeito, é filho da perdição. Mas olha aí essa notícia desse homem que foi transformado. Acredite, Deus pode mudar alguém na sua família, alguém no seu trabalho, alguém no seu círculo de amizade, Deus tem poder para transformar. Então, creia que o poder de Deus se aperfeiçoa. E a esposa orando, né, que Tiago... E a esposa orando. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E essa esposa orou e ganhou. Deus é Deus de poder, Deus é Deus de graça. E o testemunho dela, com certeza, fez toda a diferença. Talvez uma irmã assistindo agora, você quer ganhar o seu esposo. 1 Pedro, capítulo 3, ele vai ensinar que a mulher que não tem um marido crente, que não obedece a palavra, ele vai ser ganho sem palavra. Então, a primeira coisa, tem que fechar a boca. Então, tem que parar de falar. E, às vezes, fala demais, reclama demais, exige demais e a mulher se torna chata. E um outro aspecto de 1 Pedro, capítulo 3, é que ele cita o comportamento de Sara. E é o que Deus espera. E também o que o homem espera. Uma mulher de um comportamento manso, quieto e tranquilo. Às vezes, uma irmã evangélica, tão nervosa, mas tão nervosa, bate no gato, no cachorro, no papagaio, espanca os filhos. Então, o marido vai querer essa mulher quando? Nunca. Então, eu destaco o testemunho dela. O segundo destaque é que ele se libertou da pornografia. Porque ela falou que a cama lá, a cabeceira, era só pornografia. E aí ficou outra alerta. Muitos casais, às vezes, querem aquecer a relação assistindo um filme pornográfico. E aí, amigo, dá problema. Dá problema porque o ser humano, ele é um ser que ele é altamente vulnerável a se perder nas suas emoções e ser influenciado. E existem muitos casos de casais que estão assistindo e daqui a pouco o cara quer fazer o mesmo e a mulher dele não quer. E dá problema e vai parar no gabinete pastoral. E aí o pastor vai resolver como um pepino desse. Então, é os dois alertos que eu quero destacar. E o terceiro e último é, vamos pregar o evangelho, queridos colegas, pastores, nós que estamos aqui, quem nos assiste, porque o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois é, eu ainda destaco mais ainda, né? Às vezes, o nosso discurso, a despeito dessa mulher que orou, nosso discurso com os ateus é aquele discurso da agressão, né? E que dificulta ainda mais o evangelho. Parece que eu sou o salvo, o santo, né? Quase um vice todo poderoso, enquanto ele é somente escória da sociedade. Não é, o eterno tem preocupação com ele também. Como teve desse homem e regenerou ele, né? Essa questão também da oração, por muito tempo, Pablo, eu que tenho amigos ateus, vários, que até frequentam lá o meu comércio lá e gostam de bater papo comigo sobre política, sobre ética, sobre decência, moralidade, essas coisas todas. Eles são, na maioria dos casos, muito morais, éticos, decentes, né? Eu bato papo com eles lá e eu tentei, durante muito tempo, convencer o ateu, através da razão, usar o meu conhecimento teológico e tal, e não deu certo. Não deu certo. De um determinado momento para cá, eu parei e eu comecei a orar a respeito dos meus amigos assim. Sabe por quê? Que o dia que ele sofrer um processo que ele não entenda, ouvir a voz de Deus, tiver um sonho de Deus, receber uma visão de Deus, ou ele esbarrar com algo espiritual, transcendente, que ele não consiga ter a percepção, sabe, empírica daquilo ali, ele vai perceber que o eterno existe. E não só existe, é preocupado com ele, ele é alvo direto daquele a quem ele não acredita. É importante, a gente pensando assim na filosofia que tenta encurralar a Deus dentro de uma lógica, vai chegar uma hora que o cara, ele não vai ter resposta para tudo, vai chegar uma hora que ele vai ficar tão encurralado que ele vai ter que crer em um ser que governa tudo. O que ele falou ali na igreja aí, um jovem lá, ateu, e infelizmente está difundindo muito entre os jovens, né, essa questão de ateísmo, e ele ateu, e às vezes ele queria acabar o culto e vir falar comigo, falei, meu querido, olha, Jesus te ama, Jesus te ama. E aí houve lá na igreja, nós somos a igreja pentecostal, entendemos e cremos que há manifestações espirituais, e uma jovem caiu endemoniada, e quando aquela jovem caiu endemoniada, a gente fomos ali em nome de Jesus expulsão, e ele não entendeu aquilo, e aí ele começou a chorar, chorar, e falou, o que é isso? Eu nunca vi isso, eu não estou entendendo, o que é isso aí? E ele ateu o convicto, e naquele dia mesmo, ele foi e confessou a Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo. Que maravilha! Essas experiências que não tem como colocar no papel, né? Por exemplo, tem um físico que disse que descobriu a partícula de Deus, o pedaço de Deus, querendo provar pela ciência, que Deus exige. Mas esse Deus não é o nosso Deus, né? Com ela em mãos, será? O Deus que se prova não é Deus, né? O nosso Deus, na verdade, ele é. Mas talvez, Deus não existe, ele é, né? Porque quem existe foi criado. Talvez a ausência, a ausência do que o Silas colocou agora, não a experiência em particular de cair endemoniado ou coisa parecida, é o que está faltando à igreja, não digo buscar, mas estar para que isso aconteça, estar diante do Senhor, espiritual, para que isso aconteça, porque isso é igreja, igreja é isso, a despejo de qualquer denominação, desde que ela esteja uma igreja vivendo no altar do Senhor, essas coisas acontecem. Paulo falou isso, né? Eu não fui até a voz com palavras de Ivã Filosofia, mas eu fui até a voz com o poder de Deus. Porque se a igreja fosse só uma igreja de estudo, de palavra, e não houvesse manifestação do poder de Deus, o próprio Evangelho não converteria tantos. Eu queria destacar, Pablo, do que você leu, que parece que ele ficava buscando, no meio dos cristãos, justamente uma justificativa para a não aproximação. O pecado dele, né? O pecado dele. O pecado dele. Porque, assim, é muito comum uma pessoa que não tem religião, um agnóstico, um ateu, aquele que não crê em Deus, e ele vai olhar para o cristão e buscar falhas comportamentais e morais. E ele acha, porque tem muita coisa que está ligada à questão da educação pessoal. E, principalmente aqui, no nosso caso, não no contexto americano, mas nós, brasileiros, somos mal educados. Mal educados não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de que a nossa educação é muito rala. Nós somos, portanto, que está aí. O Brasil, quando participa, os jovens participam em concursos de matemática e outros, mundo afora, eles são sempre os últimos lugares. Sinal que a nossa educação é muito falha. E isso reverbera para o comportamento. Então, imagine um ateu. Ele passa na porta da igreja e vê alguém da igreja sair, pegar um papel, um lanche, qualquer coisa, e jogar no chão. O que é isso? Falta de educação. Aí ele olha e sai, está vendo? É crente ou é cristão. Ele vai usar uma coisa, uma falha comportamental, e, infelizmente, a gente deixa muitas falhas, para poder acusar o cristão, porque, claro, ele não pode olhar pelo lado espiritual. Ele só pode olhar por aquilo que é humano. E, humanamente falando, é incrível que, às vezes, você vai lidar com pessoas que são ateus ou que são agnósticos, e são pessoas extremamente educadas, cultas, cumpridoras das suas obrigações, que são exemplos do ponto de vista da sociedade e que, muitas vezes, o cristão não é. O cristão que é salvo, que vai para o céu, é cheio de falhas morais e comportamentais em função da má educação que teve, e aquele que está longe de Cristo tem um comportamento social exemplar e que é uma pessoa que você gosta de estar próximo dela. Por quê? Porque ela tem uma boa educação. Então, isso é algo que, por muitas vezes, é chocante. Paulo fala isso em Romanos 2, né? Aqueles que não têm lei vivem como se tivesse. Isso. Aí ele fala, olha para esses caras. A problemática... Eles precedem vocês que têm, mas não vivem como se... A problemática na fala do pastor Flávio ali é o seguinte, é que caráter não se aprende na igreja, se aprende dentro de casa. O que acontece? O cara não aprendeu a ter caráter, ele vai continuar na igreja sem caráter. E você vai mudar isso como? É muito complicado. Por isso que você encontra muitas pessoas não evangélicas. Eu não fui criado no evangelho. E eu encontro muita gente ruim dentro da igreja. Gente sem caráter. É complicado, meu irmão. Então, o que acontece? O problema não é a igreja. O problema não é Jesus. O problema não é o evangelho. O problema é o caráter. Me fez lembrar uma palestra do pastor Luiz Sayão, ele estava falando, um vídeo interessante. E ele falou, o cara falou assim, o senhor é evangélico? O senhor é pastor? Sim. Mas o senhor não é evangélico, não. Ele, por quê? Porque o senhor bebe café. Aí ele falou, olha o tipo de evangelho. O evangelho tem um esquisito que estão... E o cara, a sociedade está esperando o evangelho, que não é evangelho. Evangelho se bebe café ou não bebe café? Pelo amor de Deus. Mas veja bem, Ailton, o problema é que Deus nos chamou para sermos diferentes. E a gente teima em ser esquisito. É isso aí. A gente quer ser estranho de qualquer maneira. É isso aí. E esse estranhamento faz com que as pessoas se afastem de nós e a gente se aproximar. Olha aí. Então, essa foi a primeira notícia do programa de hoje, falando sobre esse ateu ativista que se converteu, que o poder de Deus, ele ultrapassa as limitações humanas. Quando Deus quer, meu filho, não tem para ninguém. Então, creia na transformação de alguém que você acha que é muito distante do Senhor. Se Deus quiser, Deus salva. Faça como essa mulher. Ore por ele. Ore e dê um bom testemunho. Viu? Antenados, já volta. Vamos para o segundo bloco. Não sai daí, viu? Voltaremos já, já. Antenados, na geral, está de volta aqui para o segundo bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Anote o telefone na Rede Boas Novas. Mande para a gente perguntas. Grava vídeo no WhatsApp. Queremos tratar aqui das demandas do seu coração. Atender as necessidades da sua alma. Poder responder as suas dúvidas bíblicas. Então, participe conosco. Visite também nosso canal no YouTube. Esse programa aqui que nós estamos apresentando agora, ele vai para o YouTube para você rever novamente. Então, participe, compartilhe. Nós temos uma página no Facebook, onde você pode ir lá visitar, curtir, dar um joinha, comentar, falar conosco, assistir os recortes dos melhores momentos. Então, estamos aí nas redes sociais para poder chegar na sua casa. Muito bem, pastores. Vamos aqui para mais uma notícia. O povo peruano foi às ruas com a bandeira, não se meta com os meus filhos. Mais de um milhão e meio de pessoas se manifestaram nas 24 regiões do Peru contra a doutrinação da ideologia de gênero de estudantes menores de idade. A ideologia de gênero é um assunto muito atual. Vamos comentar um pouquinho sobre essa ideologia de gênero que, por sinal, está desfazendo, querendo pelo menos desfazer, aquilo que Deus fez construir homem e mulher, família. E essa ideologia de gênero está defendendo, para quem não conhece, quando falamos de sexo, fala da ordem natural da criação. Quando fala do gênero, já fala da opção sexual que a pessoa tem na sua subjetividade, na sua liberdade. Tem mais a ver até com a cultura que a pessoa vive, em qual ela é influenciada, na criação que ela é influenciada. Só que nós cremos que o homem que nasceu homem tem que morrer homem, e a mulher que nasceu mulher, ela vai ter que morrer mulher. Ela, durante a sua caminhada, não pode mudar. Isso é princípio bíblico e básico que nós defendemos e defenderemos até a volta de Cristo. Pablo, esse tema, esse tema, esse tema, me perdoa até a expressão. Está virando já uma certa palhaçada até no meio evangélico. Me perdoa até a expressão pesada. Por quê? Se você fala contrário à ideologia de gênero, você é fundamentalista, você é ala não sei quem, você, enfim. Só que a grande questão, de forma muito simples falando, o cidadão é o que ele quer ser e ninguém vai impedir ninguém de ser nada. É a livre expressão da vontade dele. Outra, desde que o mundo é mundo, existem homossexuais e ninguém vai impedir ninguém de ser nada. Se o cara quer ser, o problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a problemática é que hoje o negócio se tornou ideologia e doutrinação até dentro das escolas. Aí nós, como cidadãos, aí se eu não fosse evangélico, eu podia falar. Mas se eu sou evangélico e pastor, eu sou bitolado, eu sou homofóbico. Então isso aí se tornou ridículo já. Porque a grande verdade é o que acontece. O que é essa ideologia na prática simplista? O sexo é macho ou fêmea ao nascer. E a identidade de gênero é como o indivíduo se sente naquele corpo. Se ele se sente homem naquele corpo, ou uma mulher se sentiu no homem, o homem se sentiu na mulher, isso é o problema dele. Agora, por que? Porque uma mulher que se sente homem vai procurar uma mulher que se veste igual homem para ficar com ela. E um homem que diz que se sente mulher vai procurar um homem que se veste igual mulher para ficar com ele. Então a coisa é meio louca. Só que eu não tenho nada a ver com isso. A grande questão é quando quer trazer isso para nós e quer subverter os valores e dizer que uma ideologia, ou seja, na verdade, a decisão pessoal do indivíduo, que é uma questão comportamental, ela tem que ser aceita por todos. O cidadão, repito, que é homossexual, ele é e ponto final. Ninguém impede isso. É um comportamento, é um desejo à vontade do indivíduo. Agora, não, mas a gente nasce assim. Bom, aí já vai para outra discussão. Eu mesmo tive um textozinho que eu botei, veio um monte de gente me criticar, meu irmão. E eu botei assim, olha só, eu nunca vi dentro da medicina fetal e da hebreologia, a cadeia cromossômica andrógena. Você tem a cadeia cromossômica que determina se é macho ou fêmea. Inclusive, é responsável pela formação de testículos, da ovulação e responsável pelo útero. Então, meu amigo, como é que vai fazer isso? Eu nunca vi hormônio se converter. Você tem hormônio masculino e hormônio feminino. Então, como é que você vai fazer com esse negócio? Então, a grande problemática não é, eles não querem discutir isso. E a gente também não está aqui para perder tempo com discussão tola, porque quem quer ser o é. E outra coisa importante, se o cidadão é homossexual ou não, cara, esse é o problema dele. Ele não precisa de livro, da Bíblia, para querer respaldar o comportamento se ele está bem. Se ele está bem, você é problema de quem? Dele. Se ele está bem, não precisa da minha opinião. Está dando para entender? Então, esse negócio está muito além. E nós vamos discutir a questão filosófica, mas isso tem muito mais a ver com política no país. Tem muito mais a ver com os interesses financeiros. Tem muito mais a ver com outra coisa do que o próprio discurso do ódio. Porque o Silas vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Se cada um falar mais ou menos nessa linha, não, nós estamos fazendo o discurso do ódio. Pelo amor de Deus. E como é que a igreja deve reagir diante disso? De uma militância, assim, ditatorial. Eles querem tratar isso como uma verdade. Sim, eles impõem. Eles querem absolutizar. Está imposto, Pablo. Impor sobre a sociedade. Fora do Brasil está muito pior. Na Europa, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, chegou ao meu conhecimento, que no Canadá, a certidão de nascimento não traz mais sexo masculino ou sexo feminino. Fala em criança. Porque na ideologia de gênero, você não nasce homem nem nasce mulher. Nascer homem ou nascer mulher é uma construção que você faz de você mesmo. E é futuro. Então, por isso que a certidão não pode mais trazer nascer um homem ou nascer uma mulher. Porque o que vai definir se você será um homem ou uma mulher é você mesmo no seu futuro. Assim pensa a ideologia de gênero. Problema. Como disse o pastor. Isso está amarrado a algo que é maior do que ela. Ela é um ponto dentro daquilo que se chama revolução cultural marxista, que é onde o mundo está. Quando o comunismo percebeu que não ia vencer pelas armas, ele entrou pelo viés cultural. A gente vai derrubar o cristianismo pela cultura. E é na cultura que nós vamos agir. Por isso a cultura de massa, por isso essas questões que são ligadas hoje a comportamentos. Porque hoje o marxismo não está mais querendo tirar os meios de produção da mão do empreendedor e transferir para o Estado. Ele sabe que isso não dá certo. Mas aí eles trabalham em quê? Na cultura. Naquilo que é nosso. Naquilo que faz parte da nossa humanidade. Principalmente nas questões sexuais. E aí está essa questão da ideologia de gênero, que é só uma delas, dentre outros. E concordo com o pastor. A gente não se bate com pessoas. O cara quer ser homossexual, ele vai ser homossexual. A questão é o que está por trás. É o ativismo. É a ideologia. A ideologia que é o grande problema. Tem uma pergunta boba? Por exemplo, o cara homossexual chegou na Igreja dos Silas. A Assembleia de Deus, a água purificadora. Eu tenho certeza. Chegou vários lá. Então pronto. Ele não falou nada. Eu tenho certeza que vai entrar, vai participar do culto. Em qualquer igreja que é representada. Eu nunca vi, pelo menos só se for igreja de maluco, retardado, que vai expulsar a pessoa. Não existe isso com a igreja, meu Deus. Só se for um... Não é igreja, é um louco que está por aí. E como é que é, Eduardo? Vocês reagem lá diante de uma situação como essa? Porque os nossos filhos podem ser vítimas no colégio se uma coisa dessas for aprovada e definitivamente utilizada na prática. Como é que a igreja deve reagir? Ela deve ficar calada, parada, orando? Ou a gente deve se levantar mesmo, desbravar, se levantar contra uma mentira como essa que vai de encontro daquilo que a gente crê? A gente tem que se levantar sim, Pablo. Só que com as armas ideais, né? Hoje em dia se cria um debate, uma polêmica muito grande aí e acontecem dois grandes problemas nisso. O primeiro é afastar o homossexual da igreja evangélica. Ele começa a entender quando o meu discurso é extremamente pesado que aqui dentro da igreja é um lugar extremamente nocivo para ele e não é. A igreja ama, ama o homossexual aí. Tem problemas com a sua prática, mas ela ama ele. Deus também o ama e também tem problemas com as suas práticas. Agora, a questão desses ensinos aí da cartilha que se diz hoje é uma questão de preocupação para nós cristãos? Sim, mas secundárias. Sabe por quê? Eu tenho uma filha de 10 anos e eu ensino ela da maneira apropriada pelos conceitos bíblicos como que ela deve se comportar. Eu ensino ela o que baseado na Bíblia é certo ou errado e como ela deve agir com o diferente, agir com amor, agir com a intolerância, mas se afastar de certas questões. Outro problema é que no Brasil existe essa cartilha aí que está sendo votada aí, vai aceitar, não vai aceitar, já suspendeu em alguns municípios. Eu tenho uma preocupação muito grande com a classe pedagógica, com os professores. Eu, por exemplo, estou fazendo um mestrado em educação religiosa, ensino religioso escolar, para tentar entrá-la na escola, para ensinar aquilo que eu entendo que é correto, com ética, com decência, com moralidade, respeitando o diferente e tal. Mas eu vou ser visto como ativista homossexual, é visto hoje. Eu, religioso, vou ser visto por ele assim. Esse que é o problema. E a cartilha no Brasil, eu não sei, lá no Peru, mas a cartilha no Brasil, ela não é normativa, não é uma norma. O professor tem ela como um viés de conduta, que ele pode adotar ou não. A propósito, muitos que criticam aí nem sabem que o professor é autônomo dentro de sala de aula. Ele é autônomo e a grande maioria é hétero. A grande maioria é hétero. A minoria tenta influenciar de certa forma. Mas eu ainda acho isso, embora seja um contexto difícil para a gente lidar a luz da Bíblia, eu ainda acho um problema secundário. E eu tenho muito medo de criar um problema maior, afastar o homossexual da igreja. Muito bem colocado. Acho que Jesus disse assim, Eu não vos peço que os tirei do mundo, mas que livrai-os do mal. A gente tentar colocar os nossos filhos numa bola, numa redoma, Não tem como. Os filhos, por exemplo, a gente ensina em casa a não falar palavrão. Na escola tem palavrão. A coisa hoje, é o que o pastor Eduardo falou, a gente precisa criar o antídoto em casa, trazer ele um princípio de comportamento, um princípio da palavra, porque essas coisas vão vir, vão chegar. Não que eu seja a favor da cartilha, claro que eu não sou, mas também se a gente começar a tomar um ativismo desse lado, todo extremismo é ruim. Se eu começar a virar um extremista também, eu vou afastar essas pessoas. E é o que está acontecendo, porque o problema não é o homossexual, o problema é o ativismo homossexual. E alguns pastores do outro lado estão tomando posicionamento também de ativismo, de extremista. E aí fica de um lado e do outro, e nós que queremos trazer um bom senso, a gente quer trazer um princípio de evangelização, porque eu já recebi na minha igreja pessoas homossexuais, foram duas mulheres lá, teve um casamento de uma jovem lá da igreja, e as amigas delas foram muito bem recebidas, elogiaram, falaram que vão voltar, porque nós tratamos essas pessoas com dignidade, tratamos com respeito. E não é uma, digamos assim, um tratamento hipócrita, é um tratamento sincero. E a gente crê na transformação. Aí, ontem, o Fantástico passou uma reportagem sobre os transgêneros, e um menino de 11 anos, que ele mudou as vestes, já está indo para a escola com veste feminina, o menino falando muito bem, um menino muito bem educado, e os pais, que o pai, no primeiro momento, não quis aceitar. E o que o médico disse? Eles já estão entrando na área da genética, na área também da questão genética. O médico disse o seguinte, o transgênero é alguém que nasceu com a genitália masculina, mas com a mente feminina, ou vice-versa. Então, a pessoa não aceita aquele corpo. E aí, entra por esse princípio, de que a pessoa nasceu assim. Mas quando nós vamos... O Ailton trouxe aqui, muito bem colocada, a questão dos cromossomos. Não tem isso. É cromossomo masculino, cromossomo feminino. Mas aí não é biologia, aí é psiquê. Sim, aí é questão de psiquê. Eu acho que o transgênero é uma questão à parte. Assim, concordo com você, que a gente não pode partir para extremos. Mas nós não podemos nos... Silas, hoje, se você chegar para um jovem na igreja, e disser que ele tem que esperar o casamento para ter relação sexual, ele não ri na tua cara, porque vai pegar mal. Mas lá dentro ele está dizendo, não é nada disso. Hoje, essa juventude tem como absolutamente natural o sujeito ser gay. A minha filha estuda num colégio, caro, que tinha um professor que era gay, e que fazia campanha aberta a favor da homossexualidade e das vantagens de ser homossexual. Enquanto isso, a igreja se encolhe. E a... Não, eu não vou me meter, porque eu vou parecer radical, porque não sei o quê. A gente está se omitindo. Eles estão ganhando terreno. É o ativismo. O problema é o ativismo, não é a pessoa. Uma pergunta rapidinha, Hilton. Para a gente ir para o break. Se um casal homossexual entra na sua igreja, fica, frequenta os cultos, quer participar dessa atividade, quer se tornar membro, como é que o pastor deve lidar com uma situação como essa? Processo natural, como qualquer outro indivíduo. Ele vai ter que se converter a Cristo, participar da aula de batismo. Após isso, normal. Ele não é especial do que o outro. Ele é tanto ser humano como o outro, que é um drogado ou não. O cara, às vezes, não bebe, não fuma, não cheira, não rouba. É um ser humano, um indivíduo. Tem um bom caráter, não tem nada. A gente não está falando disso. Ele vai ter que ir para a igreja, ele quer fazer parte daquele grupo, ele vai se enquadrar naquele contexto. Tem que abandonar, abrir a prática do pecado. É natural isso. Então, o problema todo é o que nós colocamos aqui agora. Qual é o problema? Mas se quiser se lembrar... Eu também tenho uma filha de 10 anos. Um relacionamento... Então, eu também tenho uma filha de 11 anos já e uma de 1 ano e 6 meses. O que acontece é o seguinte, eu concordo com o pastor, não vou ensinar dentro de casa. Legal, tudo correto. Só que tem uma coisa, eu também concordo com ele. Enfim, em que sentido? O problema qual é? Onde é no passado? Eu não tenho tanta idade, mas onde é no passado que tinha essa relutância? Tinha alguém na escola defendendo, vamos ser... Não tinha isso, cara. Isso é novo, isso é agora. Tem quantos anos isso? Mas isso tem motivo de si. Não tem. A gente fala daqui a pouco. Muito bem, viu? Esse bloco aqui foi curto para o tema de hoje. Aliás, a ideologia de gênero é muito atual. Se você botar no YouTube, na televisão, é o tempo todo falando sobre isso e nós também estamos falando hoje. Vamos para o intervalo? Um rápido break? Antenados, volta já já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Quero começar dizendo nesse bloco que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Nós estamos aqui porque você está aí sentado, nos ouvindo todos os dias. Fale de nós na sua comunidade, fale de nós no seu ambiente familiar. Divulgue o Antenados na Geral, que já está aqui há anos, pregando a palavra de Deus, a verdade das escrituras. Queremos ser um programa santo, que coloca Deus em primeiro lugar, que exalta Cristo, que a palavra de Deus seja o centro desse programa. É para isso que há anos lutamos, para que Ele permaneça de pé, sempre entrando na sua casa. Hoje estamos na Oi TV, no canal 210, estamos na Digital 5.1, tem na UHF, tem pela internet. Então, estamos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. Muito bem, pastores, mais uma notícia aqui, vamos lá. A maioria ampla das pessoas que se identificam como cristãs, não conhece a visão da Bíblia Sagrada sobre assuntos cotidianos e princípios morais que devem ser aplicados diariamente. Em um levantamento feito com 6 mil pessoas nos Estados Unidos, se descobriu que dos que se dizem cristãos, apenas 14% sabem responder questões bíblicas ligadas à fé que professam. Existe, pastor Ailton, um analfabetismo cristão nos dias de hoje? Sim, sim. E antes de falar dele, a gente foi para o bloco e voltaria, e já entrou aí tão rapidamente, já começa por aí. Por exemplo, a questão que a gente está tratando da homossexualidade, de forma bem objetiva. A única coisa que deu estabilidade social em todas as épocas, em todas as civilizações, foi o modelo monogâmico de família. Um homem e uma mulher em amor, criando seus filhos. Único. Você vai para o momento, para o Império Babilônico, por exemplo, você vai para o período de Alexandre o Grande, a promiscuidade levou Alexandre à ruína. Você vai para o Império Romano. Quem assistiu, por exemplo, um filme sinistro, chamado Calígula, um filme promíscuo, que revelava a realidade do Império Romano, o que levou à queda total. Você rompe tudo o que é valor, você vai quebrando tudo. Quer ver um exemplo disso? Você está perguntando da questão da Bíblia. Na igreja, tem gente que quer ser crente sem ter igreja. Eu sou crente, mas não tenho igreja nenhuma, que a instituição não presta. Mas por que não quer instituição? Porque instituição tem limite, tem regra e tem princípios. Eu não quero ter limite, eu não quero ter regra, eu sou Cristo em casa. Eu faço minha oração, tomo a ceia pela televisão. Isso não é evangelho, amigão. Aí vão ficar com raiva de mim? Não, esse pastor é... Pelo amor de Deus, cara. Pela TV, é? É. Mas já disseram também que tem igrejas nos Estados Unidos, algumas igrejas online. Tipo, se o cara... Não, mas tem no Brasil também. Se o cara quiser aceitar Jesus, ele aperta o Enter, ele levanta a mão e aceita Jesus. Deixa eu só concluir. Tem um aqui no Brasil, tem um aplicativo da igreja, o cara se torna membro, tira a foto e manda na hora e já deposita o dízimo. Aqui. Mas só para concluir rapidamente, então, esse é o analfabetismo bíblico, que é porque hoje você tem cristãos nominais. E isso é culpa do advento de uma igreja pós-moderna que está fazendo a pregação de Satanás. Uma igreja que está oferecendo o que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto. Ele ofereceu para Jesus, ele ofereceu riqueza para Jesus, Ele ofereceu para Jesus mágica, transforma essas pedras em pães, não trabalhe, vamos pegar a pedra e transformar em pão, você vai comer tudo mole. Ele, essa pregação de Satanás está nos púlpios de muitas igrejas do Brasil. Esse que é o problema. E aí, meu amigo, você tem uma igreja que não conhece Bíblia e Jesus falou em Mateus 22, 29, erras para não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Eu sempre falo onde eu estou, que o que ocorre? O cristão que conhece só o poder de Deus se torna um fanático na fé. O cristão conhece só as escrituras, ele se torna um teórico. Então, poder não gera escritura, mas escritura gera poder. A minha palavra para você, telespectador da Boas Novas, que você possa ler a Bíblia e se ligar aqui nesse programa todos os dias. Que hora que é? Às 17 horas. Ah, meu irmão, liga aí e compartilha. E lê a Bíblia de forma correta. Isso aí. E abre a Bíblia para comprar um programa. Porque uma vez me falaram que a Bíblia é a madrasta das heresias, que as pessoas estão pegando ali e estão transformando do jeito que elas querem, mas ela tem uma maneira de ser lida. Só não é por culpa da Bíblia, né? Só não é por culpa da Bíblia, né? É por culpa do intento humano, né? Mas agora, eu vejo, assim, um desvio de foco dessa questão, né? Por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas, Pablo e irmãos, com quantidade, esquece da qualidade. Olha o que o Senhor Yeshua ensina lá no Evangelho. vai e faz discípulos. Fazer discípulos é muito mais difícil. Eu lembro aquilo que é... Eu lembro aquilo que é... Processo, né? Longo, de conquista, de testemunho. Justamente. Eu lembro aquilo que é... Quase que a exclamação da fé judaica, né? Ouve, ó Israel, o eterno é o vosso Deus. E o texto de... A de Deuteronômio prossegue. Você deve ensinar o teu filho e tal, estando em casa, deitando, levantando, andando pelo caminho. E hoje eu olho, assim, pra nós como igreja, eu não sou melhor, nem a minha igreja é melhor, ou coisa parecida, não. Mas veja bem, a gente faz tanta coisa pra Deus, pra Deus, faz tanta coisa boa pra Deus dentro da igreja e às vezes esquece do óbvio, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Igreja sem, sem EBD, vamos dizer assim, estudo bíblico, sabe? É difícil. Que tipo de evangelho, que tipo de crente vai surgir daqui a alguns anos sem base? Paulo fala sobre ensinar todo o conselho de Deus, é fundamental. Os estudos, o exame, é prioridade. Até mesmo o líder, Pablo. O líder não conhece a Bíblia e o Tiago deixa claro, manuseia bem a palavra da verdade. tem um líder que não está ensinando, que está manipulando as pessoas, mas também, de outro lado, tem um monte de gente que não quer aprender nada. Meu irmão, eu tenho certeza, eu não estou aqui puxando sardinha para ninguém aqui não, mas eu já estive na igreja dele algumas vezes, eu tenho certeza que há preocupação pela palavra. Agora vamos ver a quantidade de pessoas que vão ao estudo bíblico. Tomara Deus que seja muita gente, tomara Deus, vou parar de falar já, tomara Deus que seja muitos crentes berianos que vão lá conferir na palavra. meu amigo, eu amo a palavra, gosto de ensinar, aí eu vou falar para você, tu acha que lá na igreja do seu pastor vai 100%? Vai nada, irmão. A grande verdade é o que o Ailton falou, muitas vezes coloca a culpa no líder, na igreja, na instituição. A escola dominical está indo à falência, mas não é culpa da instituição, as igrejas estão disponibilizando a escola dominical, a nossa escola dominical lá, de um universo de 100%, 30% da igreja frequenta a escola dominical, só 30%, e por que não vão para a escola dominical? Porque as pessoas hoje estão preocupadas com os seus afazeres, o tempo tem 24 horas, hoje os crentes vão para a academia, os crentes querem lazer, os crentes querem entretenimento, querem o evangelho fast food, ou seja, que é o evangelho miojo, que fica pronto em três minutos, o evangelho, o aprendizado, ele é sistematizado, o aprendizado precisa de dedicação, precisa, como disse o pastor Eduardo, ler a Bíblia, ninguém lê a Bíblia, as pessoas têm a Bíblia como enfeite, como desodorante para botar debaixo do braço, como agenda para anotar telefone, e é uma das coisas que eu mais brigo na igreja é com relação a isso, Jesus na grande comissão, a grande comissão em Mateus 28 é ir de pregar o evangelho e fazer discípulo, deixar discípulos, hoje a igreja, sabe qual é o problema hoje? A igreja todo mundo quer ser ovelha, não quer ser discípulo, as pessoas têm que entender que Jesus mandou fazer discípulo e não ovelha, como é que é a ovelha? A ovelha quer que você ore por ela, a ovelha quer que você interprete a Bíblia por ela, a ovelha quer que você escolha a televisão que ela tem que comprar, a ovelha quer que você faça tudo por ela, o discípulo não, o discípulo não espera que ninguém ore por ele, ele ora, o discípulo não espera que ninguém ensine a ele somente, ele vai aprender, então Jesus mandou fazer discípulo e a igreja hoje sofre e não é só a igreja, isso é uma característica da própria cultura de hoje em dia, nunca se teve tanto acesso à informação e nunca se viu um povo tão analfabeto, um povo com vocabulário tão pobre que não sabe escrever, vê o Facebook, pega o teu Facebook e olha que o Facebook tem corretivo, o pessoal escreve muita coisa errada, come vírgula, palavras que é com dois S, bota C cedilha, então nunca se teve tanto acesso sem informação e nunca se foi tão ignorante como nos dias de hoje, porque na nossa época da escola, se a gente quisesse pegar uma revisão de matéria, a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que pegar um livro, aprender sobre ato, tritongo, só para concluir, hoje a pessoa vai na internet e bota lá, tem videoaulas para ensinar várias coisas, mas ninguém quer fazer isso. Mas o engraçado também, só nisso aí que você falou, eu apresentei um programa aqui chamado O Que a Bíblia Diz e apresentei também um quadro Fala Pastor. Rapaz, isso dava uma audiência assim legal, pessoal mandando perguntas direto. Mas o engraçado que você está falando é que às vezes tem esse lado também, o cara que está do outro lado da tela parece que ele é melhor do que você que está na sua igreja. Agora, pensando assim, pensando nessa crise que a gente tem no nosso país, o povo não gosta de ler, e é tão real, porque, se eu não me engano, foi no Espírito Santo quando teve aquele caos lá na rua, aquela revolução, parece que as bibliotecas não foram invadidas, invadiram tudo as lojas, a biblioteca não foi invadida, não era interesse. Ninguém saqueou a biblioteca, né? Aí você vê no Facebook aqui o Pastor Sirias falando, se você posta um texto lá bonito, teológico, que traz crescimento, a visualização e os comentários são menores do que se você colocar uma foto surfando, por exemplo. Às vezes eu posto um texto lá como... Está ali para você, né? Está ali aí, um texto lindo, que se o cara pode transformar a vida dele ali. Agora, se postar na praia, o povo comenta, aleluia, como é que a gente faz para solucionar esse problema da leitura? A gente tem que matar a revolução cultural marxista, que é a era que está por trás disso. Pablo, por que... Tem que escrever um livro, hein, cara? Os três blocos já toca no Marx. Vou editar teu livro, tem lá editor, vai ver. Isso tem, tem motivo. Tem que contactar o Marx, cara, fala aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas olha, não, porque Marx deu o pontapé. Depois de Marx, você tem Ror Karman, você tem Gransk, você tem Gorg Lukács, você tem a Escola de Frankfurt, você tem Teodoro Adorno, você tem essa gente toda que produziu essa sociedade que a gente vive hoje, que deu origem à teologia da missão integral, que está destruindo as nossas igrejas. Isso tudo está dentro do pacote. Isso tudo que vocês estão falando da sociedade está dentro... É um combo. É um combo. Está dentro desse pacote de destruição dos valores cristãos. É essa questão da linguagem. O que o marxismo percebeu lá atrás? Qual a maneira de você fragmentar um povo? Destruindo a língua, porque a língua, a língua de um povo é a unidade nacional dele. Como é que Deus separou os povos? Misturando as línguas. Então, quando você traz essa baixa cultura, que o cara não escreve não, ele escreve naum, ele bota kkk, ele faz essa coisa toda, você está destruindo o processo linguístico que mantém a nossa identidade nacional. E isso é proposital. A educação no Brasil nunca vai melhorar enquanto o MEC não for extinto. Porque o MEC é o antro da esquerda dentro do processo cultural. A paz quebrou tudo agora. Falando da ignorância, aí ele tocou no Naum, teve um pastor na igreja que disse o seguinte, irmãos, abra sua Bíblia em Naum. A ignorância do povo era tão grande que ele falou, pastor, não estou encontrando nem na dois, quanto mais na um. Há uma ignorância na leitura. Não, mas isso tudo é proposital. A gente tem que lembrar que a igreja está inserida nesse contexto. Vocês estão falando de uma série de coisas. Isso é produto da cultura de massa. A cultura de massa é que faz esse tipo de coisa, essa indústria cultural que existe aí. Tem um livro de um americano chamado Ben Shapiro e ele entrevistou diversos diretores de Hollywood. todos são esquerdistas marxistas que colocam nos filmes valores e identificações com todo o processo da esquerda. E isso nos filmes de Hollywood. Com certeza. Por exemplo, você quer ter cultura, o cinema é a sétima arte, né? Quem é que assiste a novela e vague, que é o cinema francês? Ele não está mais para o padrão cultural dessa geração, que quer coisas, que tenha movimento, que tenha correria, que tenha diálogos pequenos, muitas imagens e muitas cenas. Porque é uma outra cadência, é um outro processo, é um filme que você tem que pensar, como os filmes de Woody Allen. E algumas pessoas que ainda subsistem nisso. Pegando esse gancho aí, então a solução mesmo é começar dentro das nossas igrejas, criando nossos filhos no caminho da verdade, incentivando a leitura, porque é o único caminho. Os esquerdopatas americanos disseram que, para o país ser esquerdista, eles vão começar pelo colégio, ali instruindo as crianças, os adolescentes, para quando crescerem, dominarem. A problemática é que Paulo, a gente tem que incentivar a EBD da nossa igreja. Timóteo 4,13, 1 Timóteo e 2 Timóteo, abre sua Bíblia na sua casa e confira, ele fala, aplica-te à leitura, a exortação e o ensino. Então, Paulo orientou, Timóteo, aplica-te à leitura. Então, o indivíduo... Enculca também, enculca. Sim, o enculcar, o que ele citou lá em Deuteronômio, lá no verso 6, verso 7, tu as enculcarás. Então, a pedagogia judaica é fora de sério, a didática, a maneira de ensinar. Então, nós devemos investir na prática da leitura. Quem não lê, de fato, mal vê, mal fala, mal entende, mal interpreta, mal compreende, mal tudo. E esse mal tudo causa um mal estar. E aí você tem um monte de gente imbecilizada, idiotizada, que ouve qualquer discurso e já está se rendendo a ele. Cara, a igreja evangélica, a igreja de Jesus, no Brasil, tem uma igreja séria, tem uma igreja que ama a palavra, tem pastores homens de Deus, tem gente do Senhor, então não tem só loucura. Por que essas pessoas não vão buscar uma igreja séria para aprender Bíblia e ficar mendigando ali um milagre que é o Aladim que está esfregando a lâmpada lá? Não dá para entender. Eu vou para um break, ainda tem mais um bloco. Finalizando esse bloco, eu quero que você aprenda e fique com essa frase. Não seja pensado, mas pense, não seja pensado pelas pessoas, vá, seja um cristão bereano como aí tu falou aqui, estude a palavra, dedique-se à palavra de Deus. Esse programa Antenados é o programa da verdade para te instruir a crescer na graça e no conhecimento. Tem mais um bloco, não sai daí. Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco ao som do Fernandinho. Eu nasci para te adorar, você nasceu para adorar a Deus, eu nasci para adorar a Deus. Então, vamos viver uma vida de adoração. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, foi para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus. Muito bem, vamos lá, pastores. Olha só o caso aqui na Inglaterra. Um evangelista cristão foi multado após ser preso por anunciar que só Jesus salva. Michel Over pregava na rua de Bristol, Inglaterra, na companhia de norte-americano, na companhia de norte-americano. Michel, sobre, perdão, sobre a visão bíblica de que a salvação só pode ser alcançada através de Jesus. um grupo de pessoas que incluía muçulmanos protestou e os evangelistas foram detidos à força pela polícia. Agarraram o cara, prenderam o cara, a polícia prendeu o camarada porque ele pregava que só Jesus salva. A Europa era pós-cristã. Agora é pós-cristã. Não, ela era, já era pós-cristã. Já está se tornando muçulmano, está se tornando anticristã. porque o islamismo cresceu lá dentro. E a tendência é crescer mais. Por causa disso tudo, eu tenho que voltar na revolução cultural marxista e isso implantado lá pela social-democracia. Por quê? Porque quando os socialistas perceberam que essa palavra socialismo estava queimada, trocaram por outra, social-democracia. Porque o que a esquerda sabe fazer muito bem é propaganda. Você viu, teologia da missão integral. Olha que nome lindo. Teologia da libertação. Quem é que não quer libertação? Então, é lindo na palavra. Então, social-democracia, PSDB. Já ouviram falar? É isso. Então, a social-democracia, ela destruiu a fibra moral do europeu. E eles estão cedendo tudo aos islâmicos. Portanto, que ser cristão lá vai ser proibido. e você vê que tem um islâmico no meio. Eu vi um dia desse na TV, na Bélgica, um país teoricamente cristão, um casal de belgas ia andando e chega um pessoal muçulmano com educação. Fala assim, olha só, é ofensivo para a gente você estar de mão dada com a sua namorada. Você quer, por favor, soltar a mão dela? Aí o casal de belgas falou assim, não, me desculpa, desculpa se eu te ofendi. Qual era a reação natural? Cara, eu estou no meu país. Aqui eu ando do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Mas eles foram cedendo o terreno, foram cedendo o terreno. Ah, porque eu tenho que ser politicamente correto. Outra bandeira deles, eu tenho que ser politicamente correto. Minha irmã mora na Alemanha, ela se mudou de um bom apartamento e foi para um pequeno, porque nesse prédio a maior parte era de muçulmanos e os caras, eles metem o pau nas mulheres. E é assim, na Alemanha funciona desse jeito. Se um casal de alemãos vai passando na rua e o marido bate na mulher, ele é imediatamente preso. Mas se for um casal de muçulmanos, o guarda vira de costa, porque ele não vai tomar nenhuma atitude contra o muçulmano, porque o muçulmano olha, pega e diz assim, você é islamofóbico, você está contra mim. E como o alemão é muito educado e politicamente correto, ele se encolhe. E assim, eles estão tomando a Europa no grito. A estatística parece que em 2050 já vão dominar, em 2030, hoje já tem 6%, em 2030 já vai para 8%. Então, é interessante, porque agora é pós-cristão e agora os cristãos já estão sendo perseguidos. Onde foi o lugar das reformas de Donox e outros mais. A gente tem dois minutinhos e eu queria ouvir uma colocação dos pastores. Se brincar, vai acontecer aqui também. Por quê? Como ele está colocando, existe um evangelho intelectual no Brasil. Os camaradas vão para a academia teológica e ficam intelectualizando, só. Ok? Não tem a margem da discussão e também da questão da experiência da piedade. A verdadeira teologia, ela traz luz à nossa mente, mas deve até a fogo no nosso coração. Paixão pelas almas, paixão pela igreja, paixão pelo reino, amor pelas pessoas. Agora, a intolerância religiosa dos muçulmanos, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, irmão, a gente vai estar sendo preso também. A nossa teologia é uma teologia para a vida, né? Tenho 30 segundinhos, dá uma colocação aí, Eduardo. A preocupação é não ferir também o próximo, né? Porque o Eterno deu o direito do livre-arbítrio, né? O Eterno criou ele, ele tendo a perspectiva da salvação também ou não, né? É lógico que eu tenho que expressar a minha fé e evangelizar. Pastores, agradeço aí muitíssimo a presença de vocês. Olha aí, soltaram um pagode aí, gospel. Muito bem, o programa hoje foi uma bênção, a sua presença foi muito importante. Espero que tenha sido muito edificado aí pelos comentários e pelas notícias dessa semana. Deus abençoe, um beijo grande, até a próxima. Eu tenho um lago Irajá, sou filho de Jeová, meu prazer adorar. Encontrei a...